Olá pessoal, essa é a nossa primeira videoaula falando sobre as tendências pedagógicas da educação física. Nessa videoaula, especificamente, falei para vocês sobre a tendência pedagógica higienista. Como vocês podem ver aqui, o período dessa tendência pedagógica a higienista ocorreu, como vocês podem ver aqui, de 1850 até 1930. Essa tendência higienista foi bastante influenciada pela medicina e pela eugenia. Esta concepção, pois, possuía uma preocupação principal aos hábitos de higiene e saúde, valorizando tanto o desenvolvimento físico quanto o desenvolvimento moral a partir do exercício físico. Podemos ver aqui, nesse segundo tópico, que essa tendência, a higienista, promovia a sepsia social, a preocupação com a limpeza corporal e a eugenia que acontecia durante esse período dessa tendência. Com relação à sepsia social, posso destacar que os alunos mais fracos e doentes eram excluídos das aulas. A preocupação com a limpeza corporal, posso dizer que e também o tema saúde, né, era uma preocupação com... Era uma das preocupações da elite da época, né, que, temendo contaminações, utilizou a educação física como meio de doutrinar as classes mais baixas, no sentido de fiscalizar e promover a sepsia social. Tal fiscalização era realizada no início das aulas, quando era realizada a inspeção, momento em que os alunos deveriam mostrar aos professores a limpeza corporal das unhas, dos cabelos, do pescoço, braços e pernas. Os alunos com qualquer tipo de doença eram eliminados das aulas. Aqueles que estivessem demonstrando qualquer tipo de impureza, roupa suja ou unhas a fazer e etc., eram sumariamente excluídos das aulas, né. As blusas do uniforme, da prática da educação física, deveriam ser brancas. Fato que, até hoje, né, a gente pode ver em algumas escolas usando roupas brancas durante as aulas de educação física. O significado dessa roupa branca era porque eles eram, como eu posso dizer, era um tipo assim, significava limpeza, pureza, né, isso. Essa tendência higienista tinha como um dos seus princípios a eugenia, que era uma ação que visava o melhoramento genético da raça humana, utilizando-se, para tanto, da esterilização de deficientes, proibiu também exames pré-nupiciais e a proibição de casamentos com sanguíneos. Podemos ver aqui no outro tópico que somente, aqui olha, somente existiam aulas práticas. Os professores eram, os professores da área, aliás, da área médica, não havia, eles não davam, não faziam interação entre os alunos, né, professor e aluno. Não havia nenhuma interação com a questão pedagógica da escola. Podemos ver aqui no quarto, no quarto tópico, que o tema saúde era abordado indiretamente, é isso? Pois só existiam aulas práticas na época, né, por isso que eram dados aulas indiretamente, só existiam aulas práticas. Os professores não debatiam em saúde-aula o tema saúde com os alunos, né, isso? Podemos ver aqui nesse quinto, nesse quinto tópico, que é a visão biologicista e individualista da saúde predominava, esses dois princípios, né. Passando aqui para o quadro abaixo, podemos ver que a tendência, essa tendência pode ser chamada tanto como higienista, como eugênica. As suas principais finalidades eram a melhoria das funções orgânicas e também a formação das qualidades motoras. podem ver aqui também que os conteúdos neles, que são, que eram dados pelos professores na época, né, prioritariamente se dava a ginástica alemã nas aulas de educação física. Não que as outras ginásticas como a sueca e a francesa, por exemplo, não fossem dadas nessa época, mas, prioritariamente, a ginástica alemã era utilizada pelos professores na época, né. Com relação à parte atitudinal, ou seja, os alunos tinham que ter obediência ao professor, o respeito à autoridade e a submissão com relação aos professores. E não existiam conteúdos conceituais. Não se davam, como eu disse, até como eu disse anteriormente, não, né, as aulas de educação física eram dadas indiretamente. Não existiam teorias para serem dadas nas aulas. Não se debatia a questão da saúde com os alunos nas aulas, por exemplo. Só existiam aulas práticas, né, isso? Bem, pessoal, terminamos nossa primeira aula sobre as tendências pedagógicas. Falei hoje sobre a higienista, né. Na próxima aula falarei sobre a tendência militarista. Se você gostou do vídeo, dê um curtir aqui, aliás, embaixo aí do vídeo no YouTube. Se você quiser acompanhar nosso canal, se inscreva no botão inscrever aí embaixo do vídeo para receber notificações de novos vídeos, né. E uma novidade para vocês é que vocês podem me seguir agora pelo Twitter, né. Um abraço, até mais!